Bom, galerinha, eu sei que tá acontecendo muita coisa com o Boruto, mas, meu, não percam a fé nele, não percam a experiência, porque, meu, eu tenho certeza que ele vai conseguir salvar a vila e todo mundo que ele ama e hoje fizeram uma maldade com o Boruto, que vocês não vão acreditar, galera, sério. Então, meu, se você quer que o Boruto fique bem, que ele recupere o olho dele, meu, deixa muito like aí embaixo, sério, porque isso vai motivar muito ele, porque, meu, ele pensou em desistir, mas ele não desistiu por causa de vocês, galera, porque vocês apoiam muito a série dele aqui no canal. Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, ó, se inscreve no canal, ó, você que não tem uma conta, cria uma conta e se inscreve no canal e manda pra todos os seus amigos, porque, meu, assim ele vai conseguir ter mais esperança e, mano, ele vai conseguir salvar todo mundo que ele ama, beleza? Então, meu, ativa o sininho, deixa o seu like, galera, e vamos ficar torcendo pro Boruto pra ele conseguir sair dessa e conseguir recuperar o olho dele e salvar todo mundo. Então, meu, se você acredita no Boruto, meu, deixa o seu like e digita aí nos comentários, eu acredito no Boruto, vamos lá, Boruto, força, Boruto, porque, assim, ele vai saber, ele vai ler os comentários e vai saber que vocês estão confiando nele, beleza, galera? Então, meu, manda energias positivas pra ele, porque é muito importante, beleza? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, ai, mais um dia que eu acabei tudo e agora eu tenho que treinar com o tio Sasuke, né? Eu preciso falar pra ele como que eu vou ficar mais forte com esse Tenseiga, já que aquele cara daquele clã esquisito falou que eu ia ficar mais forte com esse olho, então eu preciso ficar mais forte e... Acho que ele é a melhor pessoa que eu posso pedir isso, né? Porque ele tem dois olhos absurdamente fortes, né? Então, acho que ele é a melhor pessoa que eu posso pedir. Será que ele tá em casa, né? Eu acho... Meu Deus. Por que que eu pergunto por que ele tá na minha casa? Tio Sasuke... Oi, 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 oi. O que que é essa entrada na minha casa? É uma porta dos fundos que a gente vai fazer. É uma porta dos fundos e não tem nada aqui. É que falta fazer a porta, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei nem por que que eu deixo a chave da minha casa com você. Então, né? Consertar a janela. Que bonitinha a janela tá, ó. O seu olho, tio Sasuke. Ah, você percebeu? O seu olho. Meu Deus, ele não tá mais... Percebeu, é? Ele não tá mais roxo. O que que aconteceu? Bem-vindo ao Renegar Dourado. Você conseguiu controlar ele de vez? Sim. E agora eu consigo deixar ele em mim. Quando eu quiser. Meu Deus, o Sasuke, ele é muito forte. Muito poderoso mesmo. Você não tem noção. Sabe o Shubaku Tensei? Sei, sei. Olha só, presta atenção aqui fora. Tá prestando atenção aqui fora? Sim, sim. Shubaku Tensei. Ai, droga, errei. Pera aí, esse aí é diferente. Isso aqui é que eu tenho... É que não sei se você sabe, mas meu olho também tem o Kamui, né? Sabe, né? Ah, entendi. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver então, Shubaku Tensei. Pera aí, vamos lá. Vamos lá. Ai, caramba. Eu me prendi. Meu Deus. Dispensar. Shubaku dispensar. Shubaku dispensar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, Tio Sasuke. Você cuidado com isso. Tem que controlar mais esse olho, Tio Sasuke. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus, calma, Tio Sasuke. Meu Deus, não, 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 não. Duvido que você me prende aqui. Você duvida? Duvido. Vamos ver quem é mais rápido. Ai, meu Deus. Ah, então você fez um clone, então. Mas quem é aquele? Pera aí, tu fez clone de transformação? Ah, Tio Sasuke, você me subestima muito, né? Você ainda tá vendo aquele Naruto Z, né? É isso, né? Certo. Meu Deus do céu. Tá, eu tô vendo. Por quê? O que que tem? Ah, porque nem tinha pra notar que aquele ali era uma transformação do Naruto Z. Ai, meu Deus do céu. Tati, o Sasuke. Ontem eu encontrei aquele Otsuki, sabe? Sim. E ele me falou... Aí. O quê? Tô sentindo um poder em você diferente. Por quê? Exatamente. Ele falou com o chakra do fruto do poder. E o meu terceiro game eu vou conseguir fazer coisas muito mais fortes. Meu Deus, isso é perigoso, não? É, digamos que é, né, Tio Sasuke? Então eu quero pedir pra você me treinar com esse negócio de olho, Tio Sasuke. Porque eu acho que você é o melhor ninja da vila pra isso, né? É verdade. Tá, primeiro vamos ver como é que é seu poder, tá? Tá, o que que eu faço? Mostra pra mim. Vai, concentra, por exemplo, nessa casa aqui. Vamos lá, vamos ver alguma coisa. Aqui não tem ninguém agora porque tá em obra, tá? Vamos lá. Tá. Vai, concentra, vai. Vai, Tio Sasuke tem esse gank. Meu Deus. O que que é isso? Meu Deus. Eu consigo fazer isso sem estar naquele modo tudo... Sei lá, naquele modo do fruto do poder. Meu Deus do céu. Volta isso aí, volta isso aí, Boruto. Volta isso aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai. Eu consegui. Meu Deus. Que poder inimaginável é esse? Eu consigo meio que destruir as coisas, então? Pera aí, vem aqui fora, vem aqui fora. Vamos testar no lugar aqui fora, vem. Vamos, Tio. Vai. Vem aqui, vem aqui. Eu não vou voar agora porque eu acho que não precisa ficar voando toda hora, né? Tá. Ai, tá. Tá, vamos lá. Vem aqui fora. Vou escalar aqui. Ai, escalei. Ai, que beleza. Aí. Tá, aonde tem que eu faço alguma coisa? Vamos fazer... Tem uns caras que queriam escavar aqui, então você pode usar isso aí pra ajudar eles. Vamos lá. Tu vai. Concentra o poder aqui na terra aqui, velho. Vai lá, vai lá. Três. Isso, isso. Muito bem, muito bem. Muito bem. Até onde você consegue? Meu Deus. Cuidado, cuidado. Meu Deus, o que você fez ali? Meu Deus, eu acho que eu fiz tipo um buraco neio aqui, tio Sasuke. Cuidado. Ai, meu Deus. Volta um pouco, volta um pouco. Volta um pouco. Volta. Acho que você escavou demais, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Ai. Vai, 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 vai. Aí, muito bem. Tô voltando, tô voltando. Ai, ai, deixa assim, deixa assim agora. Deixa que eles vão escavar assim, tá? Meu Deus, tio Sasuke. Então, esse poder do meu olho eu consigo meio que destruir o que eu quiser? Isso mesmo. Será que tem mais alguma coisa que você consegue fazer com esse olho? Ai, meu Deus do céu. Você, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se você consegue encontrar materiais? Mas eu acho que eu só consigo naquele modo que eu faço, que é a fruta do poder. Ah, entendo. Só com aquele modo, né? Será que eu consigo isso assim? Tá, eu acho que... Vamos fazer o seguinte, vamos ver. Você sabe a... É... Sweet Toon, não sabe? Sei. Então, vamos tentar o Sweet Toon? Vamos, então. Vamos lá, peraí, vamos lá. Vamos tentar o Sweet Toon. Vai, tenta. Nossa. Muito bem, muito bem, o Sweet Toon. Meu Deus, eu... Meu Deus, esse olho. Então, o que o cara falou realmente era verdade. Que esse meu olho vai ficar cada vez mais forte com esse fruta do poder de o Sasuke. Ai, você tá... Nossa Senhora. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Esse Sasuke, meu Deus do céu, o que eu faço? Meu Deus do céu. Você tá descontrolado. Meu Deus, eu tenho que poder controlar mais isso. Meu Deus do céu. Para isso aí, Boruto. Para isso aí. Eu vou parar, eu vou parar. Meu Deus, eu tenho que parar. Meu Deus do céu. Esse olho tá ficando cada vez mais forte. Eu não sei o que fazer com ele. Meu Deus, Boruto. Meu Deus, eu acho que você não conseguiu... Isso é água. Isso aí é difícil tirar, porque ela vai se espalhando. Ai, meu Deus do céu. Depois eles limpam isso aí, os construtores. Ai, mas é a hora que fui eu? Não, relaxa. Eu vou falar que choveu muito ali. Vem. Ai, meu Deus. Que desculpa mais esfarrapada, hein, tio Sasuke? O quê? Eles acreditam. Ah, eles acreditam. Então, semente, para a senhora da vila? Não. Tio Sasuke. Ah, então, Boruto. Eu vou falar que foi você, então. Ai, tá bom. Pode falar. Falar que eu tava treinando. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, tio Sasuke. Eu acho que eu vou descansar um pouco, porque meu olho começou a doer muito. Tudo bem, eu vou lá pra descansar. Vixe, você tá treinando. Você tá usando demais ele, por acaso? Ai, não sei. Parece que, sei lá, cada vez que eu uso ele, ele dói muito, sabe? Eu fico com uma dor de cabeça incontrolável. Então, toma cuidado. Ou, às vezes, pode ser até um sinal. Toma cuidado. Ai, tá bom. Eu vou dormir, tá, tio Sasuke? Eu vou lá pro Dojo, tá? Tá bom, vai lá. Ai, meu olho. Ai, minha cabeça tá doendo muito. Sei lá, tô com mal pra sentimento. Não sei. Alguma coisa de ruim pode acontecer. Ai, tá. Mas acho que não, mano. Tá de dia ainda. Eu vou dormir um pouco, que eu acho que eu ganho mais agora. Ai, essa porta aqui no meio da minha casa. Ai, eu não vou ligar pra isso agora. Eu vou dormir, que eu acho que eu ganho mais. Ai, muito lá, meu irmão. O que você tá fazendo aqui na minha casa? Vou pegar seu olho. Ai, você não vai pegar meu olho. Por que você fez isso com meu olho? Meu olho. Não, não, não. Você tem uma decisão, Boruto. Ai, o quê? Ou o seu Tenseiga. Ou o fruto do poder. Não, não. Adeus. Não, não me devolve o meu olho. O meu olho. O meu olho. Ele tá indo embora com o meu olho. Não posso deixar. Alguém ajuda. Meu Deus do céu. Meu olho. Boruto. Boruto. Vai. Tio Sasuke. Boruto. Boruto. Tio Sasuke. Aqueles outros... O que aconteceu? Seus olhos. Tio Sasuke. Seu olho. Vem cá. Vem cá. Tio Sasuke. Meu Deus do céu. Não, não, não. Não, Tio Sasuke. Aquele outro sugi. Ele acabou de vir aqui enquanto eu tava dormindo. Ele me pegou de surpresa. Boruto. O que? Aquele outro sugi pegou você? Pegou. Ele pegou mais do que eu. Ele pegou o meu olho. Ele pegou o meu Tensega. Deixa eu ver. Ah, eu não acredito. Ele pegou o meu Tensega. Não, 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 não. Desgraçado. Eu tô me sentindo muito mais... Vou pegar ele. Vou matar ele. Eu tô me sentindo muito mais fraco. Tio Sasuke, não sei. Ainda bem que eu tenho esse modo azul com essas da minha marca. Mas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora sem meu Tensega? Como que eu vou salvar a vida, Tio Sasuke? Eu já era. Calma, a gente vai resolver isso. A gente vai resolver isso junto. Calma, calma. Relaxa. Ele me falou uma coisa, Tio Sasuke. Você quer que eu empreste um dos meus olhos pra você? Não, Tio Sasuke. Não. Eu não ia conseguir usar um Rinnegan e um Sharingan assim do nada. Eu tava acostumado com o meu olho. Ai, meu Deus do céu. Ele me falou uma coisa, Tio Sasuke. O quê? Ele falou ou o fruto do poder ou o meu olho. Eu teria que dar um dos dois pra ele. Então, se eu não der o fruto do poder pra ele, o meu olho já era. Aquele desgraçado. Ele vai ver, ele vai ter... Sabe o que a gente pode fazer? O quê, Tio Sasuke? O que se a gente fazer um falso fruto do poder? Mas será que eles não vão descobrir? Talvez se a gente colocar a mesma energia, só que com algum veneno dentro, algum tipo de coisa. Quando ele comer, ele pode ser destruído. Ah, isso é verdade. Mas tá. Então a gente vai ter que... Mas sabe o que a gente pode fazer também? O quê? A gente pode ir pro planeta deles descobrir sobre mais coisas. O mundo deles. Você esconde... Ai, é verdade. Ai, mas pelo menos eu tenho o meu Rinnegan e eu posso ir pra lá. Você lembra mais ou menos qual é a energia deles? Sim, eu lembro, lembro. Ele tá com o meu T-C, que a gente é conectado. Eu também consigo sentir onde ele tá. Então, se você encostar em mim, eu acho que você consegue me passar onde é que tá esse lugar. Através do meu Rinnegan dourado, eu consigo ver. Mas eu tô fraco agora, Tio Sasuke. Eu tô um ninja inútil agora. Calma, toca em mim. Toca em mim, Boruto. Toca em mim. Tá. Tá. Você vai conseguir sentir? Tô vendo. O quê? Tô vendo uma coisa. O quê? É um lugar estranho. Um clima totalmente diferente. Ai, meu Deus. Deve ser o mundo deles realmente, Tio Sasuke. Meu Deus. Eles têm tecnologia muito mais avançada que a gente. Tecnologia? Sim. Ai, meu Deus. Eles têm armamentos. Meu Deus do céu. A gente tem que tomar cuidado com esses caras, Tio Sasuke. Eles são muito poderosos. Mas eu não posso deixar o meu T-Segan ficar lá. Vamos lá, de qualquer forma, Tio Sasuke. Vamos. É louco.